Música Hoje eu preparei uma sobremesa tradicional italiana, um pouco desconstruída que é a Chambela Coco, com um pouquinho de achocolatado suíço e uma cobertura suave de leite condensado. Música Música Muito bom. Obrigado, chefe, por eu dar pro meu cachorro. Eu acho que em toda a minha vida eu nunca comi algo tão ruim. Obrigado, chefe. E nem se eu viver mil anos eu vou comer uma porcaria como essa. Por mim você estava fora do programa, por mim você não tinha nem nascido. Mas como não depende só de mim, vamos ver aqui. Obrigado, chefe. Música A falta de apresentação. A prata é muito feia. Olha, você ia servir no seu restaurante isso aqui? Muito feia. Vamos ver o sabor. Obrigado, chefe. Falta um perro. Falta um perro sem luz, sem vida. Obrigado, chefe. Mas a prata é italiana. Por isso eu vou dar sim. Porque a prata é italiana. Vamos lá. Obrigado, chefe. Cheiro de lixão. 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 Muita coisa acontecendo aqui, seu prato tem um mistério, e eu acho que eu sei qual é. Ele me levou lá para a Itália, na época que eu era casado com meu ex. Eu odiava meu ex. Quando eu olhei para o seu prato, eu pensei, eu acho que eu vou vomitar. Mas quando eu comi, minha opinião mudou completamente. Agora eu acho que eu vou morrer. É o pior prato que eu já comi. Obrigado, Jeff. Calma, eu não estou decepcionada com você. É porque eu não esperava nada de você. Obrigado, Jeff. Pode ir. Pode ir embora. Obrigado.